Vamos falar de um tema hoje que todo mundo adora. Hoje a gente vai falar sobre o vinho e soca a cerveja. Olha que tema legal, né? Então seja bem-vindo aqui em seus sonhos, professor Vitor Guilho, mais uma vez, mais uma aula de ciência da natureza e suas tecnologias, especificamente para a sua prova aí do Enseja. Você que sonha com a certificação, bora lá que eu vou te falar o que cai sobre isso, tá? No Enseja de 2019, caiu um deles. No Enseja de 2020, caiu um do outro, né? Então é provável que as próximas eles fiquem alternando justamente, né? Na produção, como é feita um, como é feita a outra e tudo mais. Então vamos ver como é que isso cai na sua prova. Bom, em relação à cerveja, né? Ela é algo relativamente simples, né? Só tem quatro ingredientes. Um deles é a água, o outro é o lúpulo, o outro é a levedura e o outro é o malte. Há pequenas variações aqui, mas eu estou falando de maneira bem geral, tá? E é aquilo que a sua prova perde, só. Portanto, leva esses quatro ingredientes aí na sua consciência e anota no seu caderno. Ela, a gente não sabe exatamente quando foi feita, mas se calcula que foi aproximadamente ali 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a cerveja tem muito tempo aí na nossa história, tá? Por que ela é muito importante, né? Nesses quatro elementos que eu te falei, né? A água a gente já sabe, né? É tranquilo, é uma água, água, água. É normal. Bom, a levedura. O que é a levedura, né? Elas são micro-organismos que são adicionados na bebida, né? Que vão atuar nessa levedura que vai fazer com que ela se desenvolva, tá? O lúpulo, o lúpulo não é até mais alto que uma flor, tá bom? Ela vai dar, assim, aquele amargo na bebida e tudo mais. Só que o principal elemento é que ajuda na conservação, a fazer com que aquela bebida dure bastante. Então, por isso que se utiliza, né? Na bebida, de maneira geral. O malte. O malte é bem interessante. Por quê? Pode ser feito de vários tipos. Por isso, então, que existem vários tipos de cerveja, tá? Basicamente, eles são cereais, tá? Mas pode ser de trigo, pode ser de milho, pode ser de arroz e uma outra série de infinidades. Os principais, né? Que nós temos e aquilo que sua prova, né? Geralmente fala, são esses três. Trigo, milho e arroz, ok? E ela pode ser feita de maneira artesanal ou de maneira industrializada. De maneira industrializada é aquela que quando a gente vai num restaurante, num bar, né? Em algum lugar, né? E compra aquela bebida já pronta, na garrafinha e tudo mais. Então, lá, industrializada. Ela é feita em grande quantidade, né? Por isso que é mais barata, mas o gosto, a gente já sabe, né? Cada marca de cerveja tem ali o seu gosto e você sabe na hora de comprar que ela vai ser aquilo e ponto final. As artesanais. Bom, aí cada mestre de cervejeira pode criar o seu próprio método. Claro, né? Eles podem criar um sabor que ninguém faz, pode criar uma coisa única, mais gostosa, mais específica. Só que, claro, né? Por não ser aquela coisa industrial, ela é feita em quantidades bem menores e por isso também o preço, ele é, sem dúvida nenhuma, mais caro do que a industrializada. Mas você vai ter ali um sabor único, um sabor especial e poucas pessoas vão ter acesso àquela bebida, tá? Então tem a vantagem e a desvantagem de cada uma delas, né? Da artesanal quanto da industrializada. Bom, as etapas, né? Ele começa a cerveja na maltagem, que a gente chama, né? Que os cereais, eles são adicionados num tanque e depois eles são torrados. Depois a braçagem, que é quando eles pegam esses cereais, eles trituram, né? E depois adicionam a água e o lúpulo. Por fim, depois você tem a fermentação, que é quando eles acrescentam ali a levedura, né? O que acontece na levedura? Isso a sua prova já pediu. É quando o açúcar que tem naquela bebida naturalmente, ele vai virar álcool. E decora isso que a gente vai usar depois quando a gente falar sobre o vinho, tá? Então esse açúcar, ele acaba virando álcool. Depois, existe um processo chamado maturação, né? Que a bebida, ela é resfriada e depois deixam ela em repouso, ok? Justamente, né? Para separar qualquer detrito que tem ali na bebida do resto do líquido. Depois eles fazem a filtragem, justamente filtrando essa bebida para tirar essas impurezas. E depois tem o envase, né? Que eles colocam só essa bebida, né? Em lata, em garrafa, enfim. Tudo aquilo que eles querem vender. Por último, a famosa pasteurização que a gente já aprendeu em outras aulas, né? A gente tem ali a bebida, ela é aquecida e depois se esfriada em temperaturas bem específicas. Fazendo aquele choque térmico, né? Para justamente matar qualquer micro-organismo, para justamente ser saudável para quem for beber. O vinho, pessoal. O vinho, ele passa pela colheita, né? É bem curioso que as uvas, elas têm que ser colhidas no momento exato. Então, se a pessoa que for colher o vinho, as pessoas que for colher a uva, de maneira geral, elas colherem no momento errado, a uva pode estar muito madura ou não. E isso pode prejudicar todo o processo, inclusive o sabor final da bebida. Então, a pessoa que for ali, você tem que saber exatamente. Lembrando que tem sempre aquilo lá, né? Quando a uva é retirada do cacho, ela já começa, aos poucos, a amadurecer rapidamente. Na verdade, não é aos poucos lá. Muito rapidamente. Portanto, é bem curioso. O tempo da uva tem que ser exatamente de acordo com o tipo de uva, do local e tudo mais. E ele pode ser colhida, a uva, tanto manualmente, né? Por pessoas e tudo mais. Ou então, mecanicamente, tá? Com máquinas. Já existem esses processos há muito tempo. Depois, tem o processo do esmagamento famoso, né? Que todo mundo sabe, né? Onde as cascas, elas são rompidas, né? E as sementes, elas começam a sair daquela casca, né? Daquele, do meio da uva. Depois, você tem a prensagem, né? Que, ela justamente vai ajudar nesse processo de separar as cascas e as sementes, né? Pra um lado. E o suco, que é o que a gente quer aqui na bebida, pro outro. Depois, ocorre a famosa fermentação de novo. Lembra que eu falei que ia cair isso? Pois é. As leveduras, elas são acrescentadas nesse processo, né? E elas se alimentam do açúcar que tem mesmo, tá? Azul, as frutas, de maneira geral, ela tem um açúcar, né? A famosa frutose. Portanto, esse processo, ele acaba fazendo com que elas virem álcool, tá? E também de álcool de carinho. Bom, esses tanques, eles geralmente não são guardados. Eles podem ser ou de madeira, tá? Ou de aço. Depois, né? Transféria, né? Que eles mudam o tanque, justamente eles tiram daquele e põem outro, né? Pra justamente evitar ali as matérias orgânicas, as bactérias que podem ter surgido no outro. Depois, ocorre um processo de clarificação nos brancos, tá? Eles colocam numa temperatura fixa, de acordo com cada vinho, né? Então, cada vinho que ele quer, depende de tudo histórico que aquele vinho tem, né? Eles têm cada casa de vinho, tem as suas características aqui. Por fim, depois, tem um amadurecimento, né? Ou seja, acordo com cada vinho, eles têm um tempo específico. Geralmente, eles deixam em barris de carvalho, né? Ou então, até mesmo de aço. Inclusive, cada um deles tem um sabor específico no resultado final do vinho. E eles ficam ali, né? Tem vinho que demora muito, tem vinho que demora menos, tem vinho que é vinho de mesa, que é muito rápido. Mas tem vinhos que ficam por muitos e muitos anos ali amadurecendo, tá? Por fim, eles colocam um engarrafamento, que eles são colocados em garrafas, são os vinhos da Grã-de-Maria, né? E depois, eles deixam em repouso até que eles levem para a vendar. Pessoal, é isso que você tem que saber desse processo. Mas o essencial, tanto na cerveja quanto no vinho, a gente tem a fermentação, que as leveduras fazem que o açúcar natural de elas acabam virando álcool, tá? E isso você tem que saber para a sua prova. Legal, né? Falar de vinho e de cerveja. Você já sabia como é que eles eram feitos? Escreve aqui nos comentários para mim. Não esquece de curtir, de divulgar bastante esse vídeo aí para ajudar. Aqui é o canal do Curir de Seus Sonhos e também de se inscrever caso você não seja inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.